Você nunca assistiu o La Casa de Papel, não? Não. A gente tem que ganhar a simpatia das pessoas e foder só a polícia, mano. A reportagem falou que o povo tá dividido. Tem gente que gosta da gente, entendeu? Lourinho, puxa o celular e eu vou fazer o TikTok pra rapaziada animar a troca. Mano, pega a visão. E se nós sequestrar o comando da GIC, mano? O comando da GIC era a minha segunda opção. Quem quer sequestrar o comando da GIC que levanta a mão? Eu já peguei tanto o Altair Amemê que eu acho que ele...